A gente teve aqui a oportunidade de ver problemas sendo resolvidos, problemas reais das suas estações E aí, de repente, com a microbiologia, já olhou e a gente ouve saber Não, o problema é por isso, é isso que tem que ser acertado, é isso que tem que ser feito E a solução dada pela microbiologia, de uma forma, assim, incrível É isso, acho que deu